O alô Brasil do filipão, alô alô Brasil, de que jeito hein, imagina, foi o famoso, deu azar, pegou o cara do Rogério Ferreira, famoso Pantera, campeão aqui, campeão dos Estados Unidos, campeão, no Canadá, onde ele põe os pés, ele ganha, também, olha que estilo é uma coisa mais linda, 70 pontos.